A Prefeitura de Taubaté anuncia hoje o terceiro pacote de mudanças viárias na cidade. Esta vez o foco são as ruas do centro. As novas mudanças devem atingir até 30 vias, entre elas Praça Santa Terezinha e Rua Pedro Costa, que terão sentido modificado. Este é o terceiro pacote de mudanças viárias que tiveram início em março do ano passado. Naquela época, cinco grandes avenidas da cidade passaram a ter mão única, entre elas a Independência, no sentido bairro centro. Para justificar as modificações, dados do Departamento Nacional de Trânsito, que afirmam que Taubaté é a cidade com maior número de veículos por habitante, no Vale do Paraíba. Em cinco anos, o município registrou alta de 48% na frota. Além disso, as alterações modificam também os itinerários de ônibus. Atualmente, 200 mil passageiros fazem uso do transporte todos os dias. Por outro lado, as modificações e a instalação de radares e outros equipamentos de fiscalização fizeram cair em 50% o número de acidentes no primeiro semestre deste ano. Bom, os detalhes da mudança serão anunciados às sete e meia da noite no auditório da CIT. Esse encontro é aberto ao público. A expectativa é que as modificações no trânsito comecem a ser feitas a partir de 20 de janeiro. O prato que a gente vai falar agora tem se tornado cada vez mais raro. Tem gente que torce o nariz para ele e tem quem ganhe dinheiro com a venda da iguaria. Estamos falando da Issá. Você acredita que tem gente também que paga caro e guarda as formigas congeladas para comer o ano todo? Na reportagem, você vai conhecer o dono de um restaurante que até exportou as Issás para a Europa. Debaixo da árvore, na casa das Issás, nenhuma movimentação é vista até o tempo fechar e anunciar a saída das formigas. A Issá pode sair quando chove, tem que trovejar bastante. E você vai no formigueiro, você vai ver que está com formiga, você já pode saber que vai sair. A ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu os benefícios da Issá na nossa alimentação. Mas, além disso, os moradores aqui da região aproveitam essa caça a Issá para ganhar um dinheirinho a mais. Cerca de 250 formiguinhas dessas custam aproximadamente R$ 80. Claudinei caça a Issás desde criança. Mesmo com tanta experiência, se surpreendeu com a quantidade de formigas no quintal da casa do primo dele. Fiquei monitorando uma semana. Todo dia, perde tempo, né? Porque você vai até o formigueiro e chegava lá, tinha um pouquinho de formiga, ventava, não saía. Aí no dia que saiu bastante, eu dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa. No restaurante do seu auxílio, em Silveiras, a formiga é o prato principal. As pessoas ficam super felizes, depois levam porções. Como o despacho pelos Correios, né? Isso está sempre sendo pedido. Outro dia também teve um jantar muito chique em Portugal e que a gente mandou Issá, que seria servido e foi servido naquele jantar. Seu auxílio chega a pagar cerca de R$ 100,00 por uma garrafa de 2 litros. Apesar de ser consumida desde a época dos índios e dos tropeiros que habitavam a região, a Issá não é unanimidade. Eu vejo a turma comendo, me dá nojo. Me perdoa, me desculpa. De caçar, eu gosto, mas de comer, não. Na minha casa, nós comemos, nós fazemos. Nós compramos da molecada também na rua. O Banho de Cidade chega ao fim, as reportagens de hoje você encontra em nossa página na internet, endereço aí no seu vídeo. Interaja com a gente também pelas redes sociais. Vem aí, Tony Blade, no Vale Urgente, 10 para 7 da noite, a segunda edição do Banho de Cidade. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.